Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. A gente começa essa edição falando de um velho problema nas principais avenidas da capital, o tráfego de carretas e caminhões. Muitos motoristas não respeitam a lei que proíbe a circulação em determinados horários, o que deixa o trânsito ainda mais caótico. Todos os dias é a mesma coisa, engarrafamento. Ser motorista em Manaus requer paciência e para dirigir no meio desses caminhões e carretas, é preciso mais atenção ainda. A prefeitura até tentou mudar esse cenário. Em 2013, foi criada a Zona Máxima de Restrição de Circulação. Funciona assim, são dois grupos segmentados pelo peso bruto total, acima de 8 ou 16 toneladas. A medida proíbe que veículos com mais de 8 toneladas circulem em horários de pico nas principais avenidas da capital. Apesar do trabalho de reeducação feito pelo Manaus Trans, muitos motoristas de caminhões e carretas ainda temam em circular em áreas que não são permitidas. A placa de restrição está anexada aqui na entrada da avenida Mário Ipiranga e Djalma Batista. E mesmo assim, muitos motoristas ainda circulam nessa área. São caminhões enormes que a todo momento passam em direção às fábricas do distrito. Mais enorme mesmo é o transtorno causado aos outros motoristas. Mano, é nem amarrada, de repente cai para o senhor andar de novo, né? Além de atrapalhar o trânsito. É. Eu acho que elas deveriam ter o horário delas mesmo, tá? Tem o horário para elas percorrerem, que seria a noite. Como o carro é grande, né? Eles deviam ter um horário específico, uma noite, para trafegar a noite, né? Aliás, nas grandes metrópoles isso não existe, né? Existe uma via só para eles. Esse caminhoneiro explica que essa parte da avenida Mário Ipiranga não se aplica a multas. E que apesar da grande movimentação, ele insiste em dizer que não atrapalha o trânsito. É melhor, principalmente vindo de lá para cá, né? É muito melhor se viesse pelo V8, a gente viesse pelo V8, do que pelo Rodrigo Otávio, que fica mais engarrafado. O Manaus Trans informou que o tráfego de caminhões naquela parte da avenida é proibido sim, e que deve reforçar as fiscalizações. Os veículos que insistiram em trafegar por essa via que está sinalizada como zona de restrição de circulação de veículos, eles estão não cometendo uma infração. Vale ressaltar que quem descumprir a lei, o valor da multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E nesse domingo, uma campanha mundial de limpeza promoveu um mutirão de coleta de lixo em uma praça no centro da cidade. Durante o trabalho, 60 voluntários fizeram a limpeza da Praça Paulo Jacó no centro. O objetivo era recolher todo o lixo jogado no local, que depois iria parar nos rios da cidade. A nossa cidade é cercada por igarapés, e nós sabemos que isso traz uma série de consequências para a saúde das pessoas, e também para a aparência da cidade. Então nós temos uma preocupação ambiental de cuidar. Esta voluntária veio da Coreia do Sul. Muitas pessoas estão jogando lixo e estão destruindo a natureza. Por isso, então, nós queremos limpar o mundo inteiro. A ação é importante para a preservação do meio ambiente, e faz parte de um projeto mundial realizado em 175 países. A ação social de recolher os lixos, pelo ponto de vista físico e espiritual, é muito importante. Porque através desse trabalho, nós estamos melhorando também o mundo e o lugar onde nós vivemos. E a pequena voluntária dá o recado. Não pode chacar lixo do rio. E o fim de semana na Ponta Negra foi marcado pelas disputas da Copa Manaus de Bitsoccer. A Federação Amazonense de Futebol de Areia realiza a primeira Copa Manaus Bitsoccer. As eliminatórias começaram no dia 14 e vai até o dia 28 deste mês, na Ponta Negra, a zona oeste da capital. O Bitsoccer jogaram com quatro jogadores na linha e um no gol. É um jogo muito rápido, no mesmo formato do futsal, porém num piso diferente. Torna-se um pouco mais difícil a corrida, a dinâmica do jogo é maior. E é um esporte gostoso de se praticar, tem tudo a ver com a Amazônia. Quase 40 graus na capital amazonense e a areia fervendo. O campeonato está sendo de um nível muito alto, um nível bom. É a segunda vez que está tendo essa competição, né? E graças a Deus a gente já passou pela primeira, passou pela segunda. Então a gente já começa a se adaptar mais ao piso, que é diferente, que é areia. É o jeito de jogar diferente. O campeonato até agora para nós foi tranquilo, porque é a primeira vez que o nosso time está participando do campeonato. Nós vamos brigar hoje para essa disputa na semifinal. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. Os jogos de sábado foram Arca Verde contra o Milan 23. Os técnicos dos times, claro, esperam a vitória. Bem, a gente se preparou para chegar mais longe que na outra edição que teve, que a gente saiu nas quartas. E a gente tem se preparado para chegar agora entre a semifinal e as finais. A gente está preparado para isso aí. Muito bom o campeonato, né? A gente é o primeiro ano que a gente coloca, colocamos, né? E espero que a gente chegue longe, né? O objetivo é esse. No sábado que vem, a decisão acontece também na Ponta Negra. O número de ambulantes no centro de Manaus aumentou 20% segundo a Sempab. O motivo? O desemprego que atingiu mais de 60 mil manauenses. A posição é aqui, ó. Tintinho da massa gostoso, cremoso e delicioso. É aqui, ó. Eles se viram como podem. Ainda mais em tempo de crise, de poucas vendas. Mas para conseguir o cliente, a oferta é a preço de banana. Fartura aqui no meio do centro. Tá de boa. Tranquilo. O Edivaldo era comandante de embarcações e depois de passar por dificuldades financeiras, decidiu trabalhar como ambulante. Mas aí a gente está levando os treinos. Ele não pode ficar parado, né? Não pode desistir. Tem que lutar todo o tempo, vir todo o tempo lutar e tocar o barco para frente, né? Pois é, não só ele, como muitas pessoas se tornaram ambulantes. Mas, claro, isso tem uma explicação. E o principal motivo que os ambulantes e comerciantes chegam aqui nas ruas do centro de Manaus é por causa do desemprego. São 60 mil pessoas que não estão empregadas aqui na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento, o número de ambulantes cresceu cerca de 20% só no centro da capital. A situação fica mais complicada com a vinda de pessoas de outros estados ou países. Assim como os haitianos, que tentam disputar um espacinho por aqui. E isso incomoda alguns comerciantes que já vendem pelo centro. Esse camelô trabalha no mesmo ponto há 20 anos. E agora, com a concorrência, digamos, desse serviço móvel, temem a queda nas vendas. Estão vindo por causa do desemprego, né? Aí as pessoas, através desse desemprego, estão causando, gerando esse tipo de situação, entendeu? Os outros que vêm, inclusive tem estrangeiros, a gente não tem como concordar com a presença deles ali. Foi feito um acordo com os históricos. A gente sabe disso, mas tem outros lugares onde eles podem vender as mercadorias deles, enfim, que não o centro da cidade. Apesar do trabalho honesto, para ser ambulante é preciso de autorização da SEMPAB. Até porque existem barracas, como aquelas que vendem verduras, por exemplo, que necessitam de fiscalização. Pois produtos inadequados podem ser perigosos para a saúde dos clientes. Por isso, a prefeitura deve reforçar a vigilância aqui no centro da capital nos próximos dias. E uma feira sustentável de produtos desenvolvidos com materiais biodegradáveis da Amazônia atraiu o público que aprovou os preços. Todos os produtos expostos eram reciclados e biodegradáveis. O foar tem como principal função a gente criar um ponto de cultura, um ponto de encontro entre diversos artistas, sejam artesões, artistas plásticos, fotógrafos, designers. A gente tenta agregar o máximo de pessoas que a gente puder, voltado para arte e cultura. Jefferson faz arte com arame. Ele produz quadros e mandalas com materiais que seriam descartados. As obras custam entre R$ 50 e R$ 80. É rápido. Um quadro eu levo umas três horas para fazer. Porque como a letra é mais fácil, o arame é maleável, então eu consigo fazer ele fácil. Faço as letras, aí pinto e a tinta seca rápido, uma tinta de sacagem rápida. Aí eu consigo aprontar um quadro em três, quatro horas. Já este artesão argentino produz abajures com materiais da floresta amazônica, como madeira, galhos de açaí e cipó, que custam a partir de R$ 100. O público aprovou os artesanatos e foi atraído pelos preços mais acessíveis que no mercado. Muito legal. Primeira vez que eu venho. É bem interessante. A feira deve acontecer uma vez por mês e a próxima edição é no dia 5 de junho. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.